Oi, oi, Amira! E sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai fingir que foi pego de surpresa pelo anúncio do cast do All Stars 5. Você que é fã de RuPaul's Drag Race já sabe por que nós estamos aqui. Na última sexta-feira foi liberado oficialmente o elenco de RuPaul's Drag Race All Stars Season 5. E por mais que todo mundo já saiba quem está no elenco desde a época da gravação, estamos aqui para comentar sobre as queens. E antes da gente começar o vídeo, de fato, eu gostaria de falar com você que ainda não é inscrito aqui no canal. Por favor, se inscreva, ative as notificações, deixe um like aqui embaixo e indica esse vídeo para todos os amigos de vocês que gostam de RuPaul's Drag Race e que estão animados com a chegada do All Stars. E antes da gente falar das queens no geral, vamos falar sobre a temporada em si. Ela estreia no dia 5 de junho na VH1. A gente já sabia que seria na semana seguinte a final da Season 12. Só que, a princípio, essa temporada ia ser exibida no canal Showtime, que é um canal pago lá dos Estados Unidos. Eu não sei qual motivo ocasionou essa mudança, tanto a ida para o Showtime quanto a volta para a VH1. São motivos ocultos que não conhecemos e, sinceramente, eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu não vou precisar quebrar a cabeça para poder assistir esse programa e trazer para vocês. Eu estou feliz que dá para ver pela VH1. As meu views estão mantidas, podem comemorar. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que, ao contrário das outras temporadas, tanto o Regulares quanto o All Stars, a gente não teve dessa vez uma promo propriamente dita. A gente não teve o photoshoot, a gente não teve aqueles videozinhos de Meet the Queens. O que a gente teve como anúncio da temporada, o que a gente teve como um sneak peek, foram as entradas das Queens na workroom. Isso tudo aconteceu pelo seguinte motivo. A VH1, a World of Wonder, iam deixar para fazer o photoshoot, a gravação dos videozinhos agora, em 2020. Só que aconteceu o quê? Corona vários e não deu para juntar todo mundo para poder fazer esse material promocional. Por algum motivo oculto que desconhecemos, eles não fizeram isso durante a gravação da temporada. E isso não entra na minha cabeça. A questão da logística, já está todo mundo lá. Você já tem uma pessoa para tirar foto, você já tem uma pessoa que vai fazer o papel de cinegrafista. Por que que não aproveita, tipo, grava a entrada delas, grava o primeiro dia na workroom, no segundo dia de gravação, bota todo mundo na roupa da promo, vai gravar a promo, gente. Para mim seria muito mais fácil. Eu não sei se é por custos ou por falha de planejamento mesmo, mas na minha cabeça seria muito mais simples eles terem feito isso na época que a temporada foi gravada. Mas eles não fizeram e estamos sem prova. Vamos agora falar das Queens. Como eu disse mais cedo, são 10 Queens que estão participando. E eu gostei que dessa vez trouxe uma variedade maior. Não foram só, tipo, as fan favorites desde a sexta temporada até a décima. Teve gente de várias temporadas diferentes e isso me deixa feliz. E a gente já começa com uma que não é dessa new school, nessa new wave de drag race, que é a Alexis Mateo, que participou tanto da terceira temporada quanto do All Stars 1. Para quem não conhece, para quem está chegando agora no fandom, a Alexis é a mãe drag da Miss Vangie. E é uma das Queens que eu estou mais animada para ver nessa temporada, porque eu gostava muito dela na terceira temporada. Eu achei que o All Stars para ela, tanto para ela quanto para a Yara Sofia, não foi muito legal. Então eu estou muito feliz de vê-la de volta. Eu estou muito ansiosa para ver o que a Alexis vai trazer. E eu fico ansiosa também, porque como é uma Queen que eu gostava muito na época que eu assisti, eu acredito que essa seja uma boa oportunidade de ela se apresentar para os fãs e conquistar uma fanbase totalmente nova. Então eu estou torcendo muito pela Alexis. A próxima na lista é a Blair Sinclair da décima temporada. E para ser sincera, eu não sei o que esperar. Eu não sei o que esperar, porque assim, eu não tenho nada contra ela. Ela não é uma Queen que eu sou extremamente apaixonada ou que eu extremamente não ligo, porque eu tenho esses dois extremos. Eu não odeio ninguém, eu só não ligo. E eu não tenho sentimentos muito fortes pela Clarinha. Então eu não sei o que esperar dela, mas eu já vi que tem muita gente que gosta dela, que espera que ela se saia muito bem nessa temporada. Vamos ver, vamos ver. A próxima na lista é Derek Berry, da oitava temporada. E eu sinceramente não sei o que ela está fazendo ali. Não é para ser shade, gente. Eu realmente não sei o que ela está fazendo ali. Por um lado, eu torto para ela fazer o quê? Para ela calar a minha boca, para ela mostrar que ela realmente sabe fazer outras coisas, além de fazer a Britney Spears. E muita gente fala, Ai, mas ela só faz a Britney. Gente, eu conheço algumas outras queens que fazem Impersonation. A gente tem aqui do Brasil a Penelope Jean, que faz a Lady Gaga, mas ela não faz só a Lady Gaga, ela faz outras coisas também. A gente tem a Chad Michaels, que inclusive ganhou o All Stars 1. Ela faz a Cher e ela faz outras coisas também. Só que o problema meu com a Derek é que o tempo todo ela só estava fazendo a Britney. Então, eu espero realmente que ela tenha evoluído a ponto de conseguir fazer a Britney, mas conseguir fazer outras coisas além dela. E eu quero que ela calhe a minha boca. Eu quero que a Derek calhe a minha boca. Se ela conseguir calar a minha boca, eu fico feliz. A próxima na lista é a India Farrah, que vem diretamente da terceira temporada de RuPaul's Drag Race. Ela é uma daquelas queens que... Quem não acompanha o trabalho dela até hoje vai se perguntar por que que ela está no All Stars. Porque ela é uma queen que eu considero uma das mais esquecidas. Tem gente que assistiu, assiste desde as primeiras temporadas e não lembrava dela. Tem um pessoal que pensava, ai, mas se fosse pra terceira, terceira temporada, porque não trouxe alguém que já estava mais pra cima no ranking. E tem o pessoal nobinho, que começou a assistir na nona temporada, não conhece a India Farrah, não sei o que. Mas, assim, eu acho que ela é uma queen muito boa. Eu não sei exatamente o que esperar dela, então qualquer coisinha que ela fizer vai me surpreender. E eu adorei o look de entrada dela, porque ela entrou com uma roupa meio azul, Tiffany, sei lá, e quando ela vira de costas, tá escrito Old School. Eu adorei a roupa da India. E a Alexis Matteo não é a única queen que vem de duas temporadas. Agora a gente também tem a Jujube, que veio da segunda temporada e, posteriormente, do All-Star Zoo. E ela é uma queen que eu tô muito ansiosa pra rever, porque a Jujube foi uma das minhas favoritas nas primeiras temporadas. E eu acho que ela tem muita coisa ainda pra mostrar. Eu espero que dessa vez ela não fique em terceiro lugar de novo, porque senão ela vai virar, tipo, a Raven do terceiro lugar. E eu tô ansiosa. Eu adoro a Jujube, eu tô muito ansiosa pra ver ela na competição novamente. A próxima na lista é a Mariah Paris Balenciaga. Ela também veio da terceira temporada. E eu, sinceramente, não sei o que esperar dela, porque eu, sinceramente, não acompanhei a carreira da Mariah nos últimos anos, mas eu acho ela muito bonita. E eu sei que qualquer coisa que ela for fazer, ela vai me surpreender também. Então, eu tô bem ansiosa. Eu tô de olho em você, dona Mariah. A sétima queen da nossa lista é a Mayden Miriam, que é a Mayden Miller. Ela é da décima temporada e é uma queen que eu adoro. Eu gosto muito dela. Eu lembro de ter ficado bem triste quando ela foi eliminada, porque ela é uma queen que já tava tentando entrar em Drag Race há vários anos. Ela tava aparecendo em todas as listas também. Finalmente ela conseguiu e quando conseguiu foi, tipo, a quinta eliminada da temporada? Não lembro. Mas ela saiu bem cedo. E agora é a chance que ela tem de mostrar pra que ela veio. E eu acho que ela vai bem longe. Eu tô torcendo muito pra Mayden também. Ou Mayden. Mayden Miriam. Vai ser o nome dela na temporada. Também da décima temporada a gente tem a Miss Cracker. Eu tenho algumas opiniões meio controversas sobre ela, porque por um lado, eu gosto dessa queen. Eu gosto do trabalho dela. Eu sei que ela vai longe, porque ela é muito boa e tal. Só que ao mesmo tempo, eu ainda tô com o meu coraçãozinho meio machucado pelo show dela no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe dessa treta, eu vou deixar aqui um card falando sobre. Eu não sei de São Paulo, porque dizem que o show dela foi melhor lá. Mas aqui no Rio, o pessoal que foi no show dela tá fazendo campanha de dar bloco em quem tá torcendo pra Miss Cracker. Então, assim, eu espero que ela vá longe. Porque eu ainda gosto um pouco dela. Só que ela não é a minha torcida. Não é a pessoa que eu quero que ganhe. Se ganhar, eu não vou ficar triste. Mas eu preferia que fosse outra pessoa. A próxima Queen é a única que vem da primeira temporada do programa, que é a On Gina. E tava todo mundo tão ansioso pra vê-la de volta. Tão ansioso. Eu tô muito ansiosa pra vê-la. Porque na primeira temporada ela foi uma das minhas favoritas. Ela chegou muito longe. Eu acho que ela deveria ter ido pra final. Ou ela ou a Chanel deveriam ter ido pra final no lugar da Rebeca. mas infelizmente não foi. Aconteceu. Tô muito triste. E agora ela finalmente depois de anos anos foram o quê? Depois de 11 anos ela tá voltando pra Drag Race. E eu espero que ela seja um bom chamariz também pra primeira temporada. Assim como a Bibi foi no All Stars 3. Eu espero que o pessoal que tá começando agora a assistir Drag Race veja através da On Gina que é aquela temporada apesar daquele filtro terrível. É uma temporada boa. então eu tô muito ansiosa pela On Gina não só pelas coisas que ela pode trazer dado o tempo de que ela esteve pela última vez no Drag Race e agora mas também pra apresentar essas temporadas antigas para os fãs mais recentes. E a última queen a última queen da lista que é a minha torcida é a pessoa que eu quero que vença sacolé shake o lei da nona temporada morou também pra 10 caras né minha filha o pessoal tava esperando ela no All Stars 3 ela não foi no 4 ela não foi agora é a hora da shake e eu tô cara eu tô torcendo muito por ela eu tô torcendo muito por ela porque assim a derrota dela na temporada não foi bem uma derrota que ela ficou em terceiro ou quarto lugar a forma que ela perdeu foi tão chocante pra todo mundo a Sasha venceu merecidamente mas tava todo mundo esperando que a shake fosse ganhar por isso que eu tô falando foi uau meu Deus que chocante mas agora é a hora dela porque se a gente analisar esse cast é um cast forte eu não vou mentir pra vocês é um cast forte só que ao mesmo tempo parece que foi um cast milimetricamente calculado pra shake o lei ganhar a temporada porque eles pegaram algumas com favorites eles pegaram algumas pessoas que a gente já queria há muito tempo mas todo mundo tá torcendo pela shake o lei todo mundo tá torcendo pela shake o lei eu vejo alguns falando mas eu quero que a miss cracker ganhe aí o outro vai mas eu tô torcendo pela jujube mas no fundo todo mundo quer que a shake o lei vai bem então estamos aí time shake o lei de novo tô feliz quer dizer de novo não não é que na nona temporada eu tava torcendo pra peppermint mas ok basicamente isso porque a gente não tem como falar de looks da promo porque não teve looks da promo eu tô ansiosa pra ver essa temporada porque a gente vai ter algumas switches aí mirabolantes que você já deve saber porque vazou com o ano de antecedência né mas enfim a gente finge que é tudo surpresa quando começar a passar a gente fica chocada meu Deus eu vejo vocês no próximo vídeo não esqueçam de se inscrever no canal ativar as notificações mandar esse vídeo pros amigos de vocês deixe o like aqui embaixo se você quiser me segue em todas as redes sociais diga pra quem você está torcendo aqui nos comentários pode usar hashtag pode usar só o nome da pessoa pode criar um nome inclusive façam isso inventem nomes pés queens e deixem aqui nos comentários pra gente poder fazer umas piadinhas internas e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal beijos e bye bye